Olá, de Frei Luiz, apresenta a palestra que você não assistiu. Bem, meus irmãos, hoje nós vamos ter a nossa palestra por irmão já conhecido aqui da casa, psicólogo, comunicador da Rádio Rio de Janeiro, que é o nosso irmão Eduardo Araújo. E o tema, esse irmão participa de dois programas na Rádio Rio de Janeiro, às segundas-feiras, 12 horas, debate na Rio, e nas terças-feiras, 12 horas, também, analisando os fatos. E hoje o tema, meus irmãos, é nova era, era de regeneração. Eduardo, por favor. Meus irmãos, bom dia. Deus abençoe a todos. Mais uma vez, é uma alegria estar nessa casa. Como o nosso irmão disse, eu me sinto em casa aqui. É um lugar para mim muito especial. Quando eu leio os livros de Luiz da Rocha Lima, as reuniões que eram realizadas ao longo de décadas aqui nessa casa, no santuário, parece que eu me transporto para aqueles dias. Aqueles companheiros realizaram um trabalho muito bonito, um trabalho de muita dedicação, de muita responsabilidade. Eu aconselho quem puder, na livraria, comprar os livros de Luiz da Rocha Lima. Vão tomar conhecimento da história desse lugar, de tudo que já foi realizado aqui. O tema de hoje é um tema muito importante. Nós cantamos juntos a oração de Francisco de Assis. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensas, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. É bonito cantar, mas como é difícil fazer. Se nós fizéssemos o que nós acabamos de cantar aqui, nós já estaríamos na regeneração. O nosso problema é que nós somos muito bons de boca, mas muito ruins de atitudes. Dizem os benfeitores espirituais Allan Kardec, questão 909, 910 e 911 de O Livro dos Espíritos, que o nosso grande problema é falta de vontade. Nós falamos que queremos mudar, mas na prática nós mantemos o mesmo comportamento. Jesus, há mais de dois mil anos, já tinha dito. Esse povo me honra com os lábios, mas não me tem no coração. E é verdade. Infelizmente, é verdade. Será que fora daqui, eu não vou nem dizer aqui dentro, as pessoas que nos olham no nosso trabalho, na nossa casa, na rua, elas nos identificam como cristãos verdadeiros? E olha que eu não estou falando de ser santo, eu estou falando do mínimo, da oração de Francisco de Assis. Por que que nós ainda vivemos a realidade que estamos passando na Terra? O nosso mundo é ainda um mundo de provas e expiações. Um mundo onde o mal predomina. O mal ainda prevalece aqui na Terra. Por pouco tempo. Cada vez mais pouco tempo. Porém, ainda vivemos as guerras, ainda vivemos a desigualdade social, a fome, a miséria. Infelizmente, até mesmo dentro das instituições religiosas, independente da instituição religiosa, seja espírita, católica, evangélica, judaica, budista, aonde tem ser humano, tem problema. Porque nós não conseguimos viver em paz. Apesar de conhecermos um tesouro, que é o Evangelho, nós preferimos as disputas, o poder. Nos deixamos levar pelos vícios, pelos sentimentos inferiorizados. Ainda ontem, eu estava assistindo o filme Nosso Lar, dois, Os Mensageiros. E esse filme, ele retrata o livro Os Mensageiros, que é o segundo livro da série André Luiz, onde já na época era retratado os médiuns falidos. Os médiuns que desencarnam em estado de loucura e tem como destinação no plano espiritual uma região conhecida como umbral. E vendo o filme, em alguns momentos a gente se emociona e para para pensar como é que eu estou como espírita, como cristão. será que eu, Eduardo, estou seguindo aquilo que eu deveria seguir, fazendo o que eu deveria fazer? Porque isso é uma questão muito individual. Nós somos muito bons para julgar a vida do outro. Jesus dizia que nós deveríamos ser indulgentes com o próximo e severos conosco. Nós invertemos. Somos severos com o outro e indulgentes conosco. E não enxergamos que o nosso tempo aqui no corpo, ele é muito curto. Todos nós que aqui estamos nesse salão, encarnados, dentro de algum pouco tempo, nós deixaremos esse corpo físico. E qual a realidade que nós iremos encontrar? Diz o espírito André Luiz, no último parágrafo do primeiro capítulo do livro Nosso Lar, relatando a própria experiência dele, ele nos dá uma recomendação. Ele fala assim, ó amigos da Terra, acordai enquanto é tempo. Suai agora para não chorar de depois. Então, é preciso que a gente desperte enquanto é tempo. A loucura, ela campeia na Terra. Nós vivemos uma época muito difícil. Allan Kardec, no livro dos Espíritos, na questão 798, logo após a resposta dos Espíritos, ele faz um comentário. E nesse comentário, em 1857, ele dizia que nós ainda levaríamos duas a três gerações de incredulidade. O que é a incredulidade? É o materialismo. É o ateísmo. É a não-crença. É a crença de que a vida é na matéria. Morreu, acabou. E é preciso viver tudo o que tem para se viver aqui. Então, Allan Kardec diz, lá na questão 798, palavras dele, que levaríamos ainda duas a três gerações de incredulidade. baseando-se em cálculos de que cada geração levaria 50 anos e em vários pontos da obra de Kardec, inclusive na revista Espírita, ele usa esse tempo cronológico de 50 anos como uma geração, nós teríamos ainda 150 anos de incredulidade. e a quarta geração, que é a geração que está chegando agora à Terra, seria e será a geração da espiritualidade, da fé. A mudança está muito próxima, mais próxima do que muitas pessoas podem imaginar. Eu vou voltar depois a essa questão de Allan Kardec, por quê? Porque Chico Xavier, no programa Pinga Fogo, quem não assistiu, vale a pena assistir, está no YouTube, é só colocar lá Pinga Fogo, Chico Xavier. Foi um dos programas de maior audiência da história da televisão brasileira. E ele foi apresentado em duas edições, na antiga TV Tupi. E lá, Chico Xavier está lá para quem quiser ver, ou para quem duvidar, falando com a sua própria boca, ele diz, afirma, está lá, que o Espírito Emmanuel, seu guia espiritual, lhe dizia ali, ao vivo, naquele momento, que o planeta Terra, no ano de 2057, já estaria entrando na era da regeneração. 2057. Talvez muitos aqui estão preocupados, poxa, mas eu não vou estar mais aqui, nem eu sei se eu vou estar. Eu já fiz os cálculos, acho que eu vou estar com 80 e alguma coisa, se eu estiver por aqui ainda, mas está muito próximo, faltam 30 e poucos anos, 33 anos, talvez. É muito pouco, o que são três décadas, quase nada. só que algumas pessoas se incomodaram com isso. Ah, mas ficar dando datas, isso não é coisa de espírito sério. Há quem acuse o Espírito Emmanuel de ser um espírito pseudo-sábio. Nenhum problema. Há quem diga que Chico Xavier era obsidiado. Se o Chico era obsidiado, eu não quero nem ver o que eu sou. mas tudo bem, cada um pensa o que tem que pensar. Mas, segundo o Espírito Emmanuel, na palavra de Chico Xavier, está lá para quem quiser ver o programa Pinga Fogo, também foi publicado no livro Plantão de Respostas, que foram, esse livro foi a transcrição das perguntas feitas ao Chico durante o programa Pinga Fogo, ele diz, o Espírito Emmanuel afirma, em 2057, por volta de, deixa eu complementar aqui, por volta de, não é uma data exata, mas por volta de 2057, estaremos entrando na regeneração. E aí, aqueles que dizem, ah, mas isso é um absurdo, Kardec nunca disse isso, então vamos fazer um cálculo matemático, psicólogo não é bom em matemática não, mas vamos nos arriscar aqui. Quando eu falei da questão 798, o que que Kardec diz? Podem pegar o livro dos Espíritos e ler, agora, se estão duvidando, é só pegar. Kardec diz, lá no comentário, depois da resposta dos Espíritos, questão 798, haverá ainda duas ou três gerações de incredulidade. Três gerações, 150 anos. A quarta geração, mais 50 anos, seria a nova geração, que é a geração de Espíritos que está chegando à Terra. Esta geração é que dará lugar à era da regeneração que nós estamos buscando. somando quatro gerações, 200 anos. 1857, publicação de O Livro dos Espíritos, mais 200 anos, dá quanto? 2057. Portanto, se Chico Xavier estava obsidiado e o Emmanuel é um pseudo-sábio, Kardec corroborou. Está escrito. Não briguem comigo. Eu já fiz essa palestra em outros locais e um companheiro veio, você está falando um absurdo. Isso que o Emmanuel falou não existe. Falei, então, você conversa com o Allan Kardec. Está lá, está escrito. 1857, mais três gerações de incredulidade, 150 anos. A quarta geração, mais 50, seria a nova geração, 200 anos. 1857, mais 200, 2057. Não quer dizer que em 2057 tudo estará transformado lindo e maravilhoso. Não é isso. Estaremos adentrando a regeneração. O que isso quer dizer? Quer dizer que muitos de nós que aqui estamos precisamos, como diriam os antigos, botar as barbas de molho. Porque Allan Kardec diz no livro A Gênese, capítulo 18, no último item do livro A Gênese, A Geração Nova, que a separação do joio e do trigo que Jesus fala no Evangelho, que já vem acontecendo há muito tempo, está sendo intensificada. o que isso quer dizer? Quem faz o mal, quem está criando obstáculos ao progresso do planeta, aqui não poderá permanecer. não vai precisar que o mundo tenha um grande abalo. Dizem os Espíritos, e Allan Kardec fala isso no livro Obras Póstumas, a transformação é moral. Os Espíritos que vão desencarnando, inclusive nós, se não nos enquadrarmos naquilo que está planejado para o planeta, aqui não poderão permanecer. terão que reencarnar em outros mundos, mundos primitivos. Eu acho que nenhum de nós gostaria de estar no mundo primitivo, sem internet, sem geladeira, sem máquina de lavar, sem carro, sem nada. Basta olhar a história da Terra primitiva. Nós estamos vivendo a plena transição planetária. E são dias muito difíceis. Eu vou ler aqui um trecho de Allan Kardec que é uma verdadeira profecia. No livro Obras Póstumas, deixa eu botar o óculos que a idade chegou, no livro Obras Póstumas, Kardec vai falar o que seria essa transformação. Ele diz o seguinte, o item é regeneração da humanidade, no livro Obras Póstumas. Não é, pois, o fim do mundo material que se prepara, mas o fim do mundo moral. Então, muita gente acha que a Terra vai acabar. Não vai. Então, ele diz aqui, que não é o fim do mundo material. É o fim deste mundo moral. É a transformação moral da humanidade. E ele continua, é o velho mundo, o mundo dos preconceitos, o mundo do egoísmo, do orgulho, do fanatismo, tudo o que nós conhecemos muito bem. Cada dia leva consigo alguns destroços, tudo dele acabará com a geração que se vai. Lembra? A terceira geração de incredulidade está acabando. Nós já estamos adentrando a quarta geração. A geração nova erguerá o novo edifício que as gerações seguintes consolidarão e completarão. Basta olhar para as crianças que estão nascendo. É impressionante. Só não vê quem não quer. Eu acredito que tem aqui muitos educadores. Trabalhar com criança hoje é completamente diferente do que era no passado. Eu olho para o meu filho com 10 anos, eu com 10 anos eu era uma meba. Não sabia nada, não sabia nem quem eu era. Hoje eu converso com o meu filho e sobretudo política, religião, mundo, guerra. Eles sabem tudo. Sabem opinar e opinam com sabedoria. É uma geração que traz a mediunidade desde cedo. Os psicólogos, psiquiatras, professores estão completamente perdidos com essa nova geração. É difícil lidar com eles. Não dá para qualquer argumento. Tem que saber falar, tem que saber conversar. Eles vieram, estão chegando para transformar o planeta. Porém, como nós estamos ainda em plena transição planetária e o mundo ainda está numa situação bastante delicada, muitas dessas crianças estão sofrendo uma pressão muito grande. Eles têm que lidar com coisas que nós não lidávamos na nossa época. As crianças de hoje tomam contato, por exemplo, com a questão sexual muito cedo, pela mídia, pela internet. As pressões são muito grandes. e pela própria mediunidade que têm, o assédio espiritual das trevas é muito forte sobre elas. Porque esses espíritos, eles conhecem, eles sabem que essas crianças estão aqui para a transformação. E Kardec vai nos trazer algo alarmante, profecias que, infelizmente, estão se cumprindo. Ele diz o seguinte, isso dito lá no século XIX, nós estamos no século XXI. Ele coloca sobre esse momento que nós estamos vivendo, uma verdadeira profecia. E como se a destruição não se operasse com bastante rapidez, os suicídios se multiplicarão em proporções nunca vistas. E o que é que nós vemos hoje? Lamentavelmente, o número de suicídios alarmante. E ele continua. Até mesmo entre as crianças, que é uma realidade. Naquela época, isso não era uma realidade. Hoje, infelizmente, nós vemos muitas notícias de crianças que cometeram suicídio. Na minha profissão, eu sou obrigado a lidar com situações muito difíceis. E eu já atendi alguns casos assim. E eu me recordo de um jovem, na época tinha 13 anos, deve estar com 15, e ele me contou pessoalmente no consultório que ele colocou uma faca no peito e que ele queria acabar com a vida dele. E eu perguntei, mas por que você queria acabar com a sua vida? E aí ele falou, porque a minha vida não tem sentido. E aí, falou sobre as questões familiares, os conflitos internos, parecia que eu estava falando com um adulto. uma mediunidade muito ostensiva, 13 anos. Via os espíritos, era perseguido, a mãe não sabia lidar, o pai ausente, mas graças a Deus, a mãe chegou a tempo e tirou a faca da mão dele. Até hoje, não está sendo fácil para ele, porque lidar com a mediunidade numa idade tão tão jovem ainda é muito difícil e, sobretudo, lidar com as perseguições. Eu posso falar isso de carteirinha porque meu filho, desde pequeno, já traz a mediunidade. E isso, para ele, tem sido um conflito até hoje, ele está com 10 anos. Já tivemos situações e momentos bem difíceis, de, inclusive, ele ser tomado por espíritos para me agredir, para me intimidar. Mas é a nova geração. Eles vieram para enfrentar tudo isso e eles precisam do nosso apoio. E o grande problema que eles estão encontrando é a desestruturação familiar. As famílias estão se dissolvendo. Os valores familiares, os valores cristãos estão sendo duramente atacados. A família está sendo relativizada. O evangelho está sendo relativizado. Nós vemos que tudo aquilo que nós aprendemos que deveríamos combater hoje está sendo relativizado. E a família é uma das mais atacadas pelas trevas. Porque uma sociedade onde a família está em desestruturação, ela rui, ela cai. Ela não se sustenta de pé. e as maiores vítimas são as crianças. Situações lamentáveis que a gente tem que lidar hoje em dia. Atendendo uma professora, ela me contou uma história que infelizmente é uma realidade. Rio de Janeiro, bairro da Tijuca, morro do Borel. Ela detecta uma criança que tinha sofrido abusos sexuais. e chama a mãe. A mãe vai à escola e simplesmente diz que não tinha o que fazer. Porque ela precisava comer e ela deixava que a filha fosse utilizada desta forma para poder ter o recurso material. A professora indignada falou que ela teria outras formas de buscar ajuda. Ela nunca mais levou a filha. esse é o mundo que nós vivemos. É difícil ouvir isso? Eu sei que é difícil. Para mim também é. Para aquela professora então, mais ainda. Mas nós precisamos mudar essa realidade. E para mudar essa realidade, não precisa esperar a nova geração de espíritos que está chegando chegar à idade madura. isso aqui é o meu tempo? É uma ameaça? Meu Deus. Nós vemos hoje em dia alarmados nas redes sociais e nos centros espíritas. Nós somos chamados por Jesus e os trabalhadores da última hora. será que temos sido dignos desse título? Ver espíritas defendendo o aborto? Ver espíritas defendendo a liberação das drogas? Ver espíritas atacando uns aos outros por questões políticas? Disputas de poder? Olha o preço que nós iremos pagar por tudo isso. Olha a nossa responsabilidade. Muita gente fala e com razão que Jesus nos trouxe a lei do amor. É verdade. Mas ele também trouxe a lei de justiça. E ele deixa muito claro no evangelho que para aqueles que não cumprissem a vontade do pai que é Deus haveria prantos e ranger de dentes. Ah, mas Jesus é amor. É, mas ele também trouxe a justiça. E ele falou que ninguém iria usurpar o reino dos céus. Não adianta rezar, não adianta ficar de joelhos, não adianta falar bonito se a conduta não se coaduna com o que se espera de um verdadeiro espírita que é o verdadeiro cristão. Jesus conta conosco. Segundo o espírito Joana de Ângeles no livro Desperte e Seja Feliz ela tem uma frase que eu guardei muito ela diz esses são dias de loucura cuidado para você também não enlouquecer. Nenhum de nós está livre de enlouquecer. nenhum de nós porque esses são dias de loucura. O que nós estamos vendo acontecer nunca foi visto na história da humanidade. Guerras sempre houveram mas as guerras de hoje são diferentes. As guerras invadiram os lares as guerras invadiram as instituições religiosas não é diferente eu atendo evangélicos eu atendo católicos eu atendo budistas as histórias se repetem a humanidade está ensandecida eu vi consternado pessoas que relativizaram a barbárie ocorrida em Israel mulheres violentadas crianças brutalmente assassinadas relativizado pelo ódio não temos que tomar lado o lado de Jesus sempre foi o amor o ser humano não importa se a criança ou a mulher é palestina ou israelense é um ser humano não temos que defender o lado A ou o lado B nós temos que defender a paz as trevas numa ação desesperada mas muito inteligente entenderam que a melhor maneira de atacar Jesus de atacar a mensagem cristã era dividindo Jesus falava que um feixe de varas é muito difícil de você quebrar mas uma vara isoladamente você quebra quando você divide fica muito mais fácil destruir uma mensagem de São Vicente de Paulo no livro dos médios ele diz sede unidos para ser de fortes a união faz a força o que faz as trevas divide tudo que nós estamos vendo na sociedade hoje é uma grande armadilha toda essa política do ódio de parte a parte tem um propósito muito claro dividir a sociedade dividir as famílias dividir as igrejas e assim as trevas se fortalecem mas isso não vai prevalecer isso vai acabar e tem data segundo Emmanuel 2057 e por que acreditar nisso? porque a nova geração de espíritos que chega nos mostra os seus valores conversando com as crianças eles falam da defesa do meio ambiente eles falam da paz eles mostram as nossas incoerências e nos questionam esses espíritos que estão chegando são espíritos desafiadores eu já tive aqui em outra ocasião falei sobre isso muitas dessas crianças estão sendo diagnosticadas com transtorno opositivo desafiador o famoso Todd que vocês muitos de vocês já devem ter ouvido falar por que essas crianças estão sendo diagnosticadas assim porque elas são espíritos muito resolutos os primeiros cristãos aqueles que chegaram e logo após a partida de Jesus deram continuidade a divulgação do evangelho pelo mundo com a liderança de Paulo de Tarso num primeiro momento levando o evangelho para todo o mundo para os gentios eram espíritos corajosos diferentemente de nós eram espíritos que davam a própria vida pela causa do evangelho muitos cristãos foram mortos brutalmente assassinados torturados pelo simples fato deles eles não negarem a fé em Jesus muitos deles teriam a condição de em praça pública negarem a fé cristã para poderem sobreviver e eles ainda assim mesmo diante da tortura e da morte eles não negavam a Jesus nós tivemos exemplos recentes com o estado islâmico fazendo a mesma coisa muitos cristãos que foram presos eles davam a chance deles se converterem a fé islâmica que eles pregavam não a verdadeira fé islâmica mas a que os terroristas pregavam e os cristãos valorosos não negaram e eu ficava olhando para aqueles homens e aquelas mulheres e me pergunto eles deram a vida por Jesus e pela causa do evangelho o que que nós temos dado o que que nós temos oferecido nós somos espíritos covardes nós não temos coragem quem de nós aqui reflitam individualmente não negariam Jesus para poupar a própria vida não nos não nos está sendo pedido que nós demos a nossa vida física isso não está sendo pedido a nós porque Jesus não nos pede algo que ele sabe que a gente não tem como oferecer o que nos é pedido é somente fidelidade honestidade somos espíritas onde houver ódio que eu leve o amor onde houver ofensa que eu leve o perdão onde houver discórdia que eu leve a união onde houver dúvidas que eu leve a fé onde houver erros que eu leve a verdade onde houver desespero que eu leve a esperança onde houver trevas que eu leve a luz é só isso é isso que está sendo pedido a nós mas como nós nem isso fazemos nem isso nós queremos fazer por causa do nosso egoísmo e do nosso orgulho essas crianças estão chegando essa nova geração de espíritos os famosos todes porque todes porque eles enfrentam e porque que eles enfrentam porque eles são crianças mas como eles são espíritos que vieram preparados para lutar e darem a vida pela transformação da humanidade eles precisam ser espíritos muito corajosos e resolutos como eles ainda não despertaram para a missão deles afinal eles estão em corpos infantis eles por enquanto enfrentam os pais né o meu filho consegue me tirar do sério várias vezes aí ele fala assim ué você não é psicólogo? você não é espírita? aí eu respiro tento me recobrar aí eu falo assim você quer ser meu pai? você quer mandar na casa? você tem que cortar o cabelo eu não vou cortar o cabelo o cabelo é meu você não pode me obrigar você não sabe respeitar as pessoas? e aí vai argumentando vai argumentando às vezes eu me perco muitas vezes eu me perco aí eu falo você quer ir para a rádio comigo? vamos lá na rádio você senta no microfone e você diz quem é o seu pai aí ele abre o olho ele arregala ele sabe o que eu faço ele sabe o que eu faço porque aí eu vou dizer aí eu quero que você diga também o que você está fazendo aí ele baixa a cabeça ele sabe que está errado mas eles enfrentam por quê? porque é característica da nova geração é o enfrentamento é o questionamento ao modelo pedagógico os professores estão ensandecidos eles não aceitam esse modelo de preparar o aluno para fazer o Enem você massacra as crianças com um modelo pedagógico se alguém discordar aqui por favor me perdoem porque eu também penso assim eu vejo que o meu filho estuda eu falo assim meu Deus ele estuda coisas que eu nunca nem vi e é uma pressão muito grande em cima das crianças você passa de estudando você chega em casa é muito dever de casa é uma coisa assim e ele aí não quer fazer eles não querem fazer os deveres de casa eles ficam brigando os pais desesperados e é um desespero aí leva no psiquiatra ou leva no psicólogo diagnóstico transtorno positivo desafiador e se bobear atacar a ritalina na criança entendeu? dá logo um antidepressivo dá um para poder segurar as feras por quê? porque eles enfrentam eles questionam eles não aceitam qualquer coisa por quê? porque são eles que vão enfrentar o sistema que nós temos hoje no mundo são eles que vão dar a vida para a mudança do planeta hoje todos nós sabemos que em qualquer lugar da sociedade onde nós entramos se você bater de frente com o chamado sistema o sistema passa por cima de você muita gente se omite eu lembro de um policial que eu atendi e ele me falou Eduardo eu fui transferido para um batalhão onde o comandante falou que eu ia ter que pegar o dinheiro das vans do tráfico o que que eu faço? perguntou para mim eu falei tu vai perguntar isso para mim? pergunta para Jesus porque se ele enfrentar ele morre só que esses espíritos que estão chegando eles vão enfrentar eles vão para a corrigedoria eles vão para a imprensa eles vão eles vão eles não vão aceitar eles vão morrer mas eles não têm medo da morte quando eles despertarem eles não têm medo da morte eles enfrentam como aqueles cristãos enfrentaram então muita gente vai morrer ainda muito sangue será derramado para que a verdade e o bem prevaleça e nós vamos apoiá-los ou vamos nos acovardar aí que é a questão nós não vamos poder ficar em cima do muro como nós estamos nós vamos ter que nos posicionar também e esses próximos 33 anos serão decisivos vocês tenham certeza nós viveremos dias muito difíceis nessas próximas décadas porque a transição está acontecendo 2057 está chegando e as coisas vão ter que mudar e não haverá mudança sem dores Jesus Jesus falou sobre isso haverá guerras e rumores de guerras pai contra filho filho contra pai irmão contra irmão não é isso que nós estamos vendo hoje então estejamos atentos a mensagem é de esperança mas também eu não posso enganar vocês até nós chegarmos lá será muito difícil como já está sendo muito difícil mas cada um de nós que aqui estamos somos peças fundamentais e tenho certeza que a espiritualidade conhece a cada um de nós e sabe o que cada um pode oferecer então que nós onde estivermos dentro da nossa casa no nosso prédio na nossa comunidade nas ruas nos templos religiosos que nós lembremos que Jesus conta conosco lembremos da oração de Francisco de Assis e possamos cumprir com a nossa missão eu repito Jesus não espera de nós santidade ele sabe perfeitamente das nossas dificuldades as trevas estão em completo desespero porque eles também sabem que o tempo está acabando e não há como deter a marcha do progresso o ódio deles está no nível mais alto porque eles sabem que não poderão permanecer aqui agora eles querem levar o maior número de pessoas que eles puderem e quem são os maiores alvos das trevas segundo os benfeitores espirituais palavras de Bezerra de Menezes no livro Tris da Libertação de Divaldo Pereira Franco pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda os maiores alvos das trevas hoje são os cristãos em especial os cristãos espíritas porque eles sabem a missão da doutrina do consolador o espiritismo é uma das poucas ou talvez a única religião do mundo que diz que o que salva não é ser espírita qual é o lema da doutrina espírita fora da caridade não há salvação não importa a sua religião não importa até se você não tem religião você pode ser ateu e ser melhor do que muitos de nós que aqui estamos ser muito mais digno de caráter e do bem então a doutrina dos espíritos prega que a salvação é para todos aqueles que merecem e dizem os espíritos corroborando o que Jesus já tinha colocado Jesus disse no evangelho aquele que muito foi dado muito será cobrado será que nós não recebemos muito ou recebemos pouco o conhecimento que nós temos muitos cientistas renomados do planeta não tem quando Chico Xavier em 1939 publicou o livro novas mensagens pelo espírito Humberto de Campos já aquela época ele falava da existência de água e Marte fato que só foi comprovado pela nossa ciência nos tempos atuais e Chico Xavier em 1939 Humberto de Campos já falava isso em 1971 Chico Xavier falou em rede nacional que na lua tinha água a NASA já desconfiava e hoje está comprovado então nós temos uma doutrina que é uma doutrina abençoada a nossa responsabilidade é muito grande os tempos são chegados cada um aqui vai ter que se posicionar Jesus pode ou não pode contar conosco nós estaremos ao lado dessa nova geração essa geração que está sendo bombardeada essas crianças que estão sofrendo mas que vão cumprir com a sua missão falávamos de Francisco de Assis quem lê a história de Francisco de Assis vai ver que ele nem sempre foi aquele Francisco não sei se alguém aqui já conhece a história de Francisco de Assis mas Francisco foi um homem até mulherão em determinado momento da sua vida um bom vivã mas quando ele despertou para Jesus ninguém segurou Santo Agostinho leiam o livro Confissões de Santo Agostinho Santo Agostinho foi sexólatra e depois se transformou no Santo Agostinho Santa Mônica rezou muito orou muito mas ele despertou então essas crianças que hoje estão dando trabalho que vocês estão se descabelando com elas quando elas despertarem vocês vão ver que espíritos são esses e aí sim os maus irão tremer as trevas irão tremer porque a transformação virá o mal será combatido como nunca foi desde a época dos primeiros cristãos e a regeneração virá talvez alguns de nós aqui vejamos ainda com os olhos físicos outros certamente com os olhos espirituais mas a boa notícia é que os tempos são chegados onde as promessas do evangelho irão prevalecer o mundo de regeneração não será um paraíso mas no mundo de regeneração o bem se sobrepujará ao mal o bem irá prevalecer ninguém vai mais morrer de fome ninguém vai mais ter privilégios de porque tem um plano de saúde poder ter um atendimento médico enquanto quem vai para o SUS tem que morrer às vezes no chão isso vai acabar o dinheiro não vai mais comprar tudo vai ter paz vai ter educação vai ter saúde qualidade habitação o mal ainda vai existir vai mas vai ser num número muito menor e a maioria vai prevalecer dizem os espíritos que para nós viver no mundo de regeneração é viver no paraíso diante da realidade que nós vivemos hoje na terra então saímos daqui confiantes conscientes os dias serão difíceis as notícias que vão chegar serão cada vez mais alarmantes mas confiem tudo vai passar mas como disse Jesus para encerrar que ele já levantou e me olhou passarão os céus e a terra mas a minha palavra não passará muita paz a todos aplausos aplausos mas a minha palavra E aí